Música Eu recebo agora aqui em nosso estúdio o presidente do grupo Interbrilho, Henrique Caram, que atua com produtos de limpeza automotiva. Ele vai contar como é a gestão dentro da empresa e falar também sobre as dificuldades encontradas durante o caminho. Henrique, é um enorme prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Igualmente, é um prazer. Henrique, a empresa tem uma história de mais de 40 anos, mas tem um momento de uma virada de mesa que foi no ano 2000. Conta para nós essa história de 40 anos, os anos 2000, como foi que isso aconteceu? A marca Roda Abril, na época que nós tivemos interesse de adquiri-la e fazer uma virada de mesa, foi na década de 2000, nós entramos com a gestão muito forte, praticamente só a marca, e começamos do zero. No início, não tinha nem máquina, terceirizávamos com a marca e vendia e buscava voltar no mercado. Porque eu brinco que uma marca que sai do mercado é muito difícil a gente conseguir colocá-la de novo no mesmo patamar. Então, esse trabalho foi muito árduo, mas muito gratificante, porque hoje a Roda Abril ocupa a liderança de mercado, né? Na área de supermercados, ela está com um trabalho muito forte de mix de produto. Em algumas regiões, como, por exemplo, Minas Gerais, ela é líder. E a gente tem feito um trabalho muito legal. Mas você estava me contando que não é só essa linha automotiva, tem outras frentes também. Conta um pouquinho para nós, como que vocês expandiram esse mercado? A principal linha é a linha automotiva. Aí, com o tempo, nós percebemos que o mercado, pequenas e grandes redes de supermercados, tinha carência de mais produtos na prateleira. E, normalmente, os mesmos compradores compravam o segmento pet. E nós lançamos, há 10 anos atrás, uma linha pet de higiene para animais. E shampoo, colônias. Hoje, temos até um produto que chamamos de varre-xixi, que você põe um pó no chão onde o cachorro fez xixi, e depois de um minuto ele vira pó, você varre e está limpo o ambiente e cheiroso. Então, teve muitas inovações. Nós abrimos o segmento e, atualmente, temos mais um segmento que é a linha grill. Produtos para limpar grelha, com esponja especial, para facilitar a vida dos consumidores. Então, três mercados bem distintos. Isso mostra uma certa criatividade e inovação dentro da empresa. Precisa, né? Se não tiver a criação, você ter um foco de inovação, a concorrência hoje está muito disputada, ainda mais no ponto de venda. Henrique, me diz uma coisa. Vocês fizeram essa virada de mesa no ano de 2000. Sim. Nesses últimos, vamos dizer aí, praticamente 17, 18 anos, nós estamos em 2018, o que você percebe que mudou, facilitando a vida do empreendedor e o que tem dificultado a vida do empreendedor nesses últimos anos? No começo, nessa trajetória de 18 anos na empresa, a maior dificuldade foi você ter uma equipe alinhada. A gestão humana é uma dificuldade muito grande que eu percebi nesses 18 anos. Depois que a equipe está alinhada com o mesmo objetivo, com o norte, a situação fica mais controlada e a coisa anda com mais facilidade. Então, nesses 18 anos, nós montamos uma equipe de venda muito coesa, montamos a parte administrativa, a estrutura da fábrica também. Essas são as maiores dificuldades que a gente teve. E hoje a facilidade que a gente vê é que um produto, quando tem uma marca já no mercado tradicional, que o consumidor sabe que tem uma qualidade e tem a recompra, a gente enxerga com grande satisfação. Me diz uma coisa, desde 1972, que o GP do Brasil acontece aqui, vocês têm uma parceria para cuidar dos carros do evento. Como é que se deu essa parceria? Como é que aconteceu isso? Essa parceria foi muito legal porque, há 13 anos atrás, eles precisavam, tem os carros de apoio do GP, e eles precisavam de pessoas e produtos para fazer a lavagem dos carros. E nós fizemos essa parceria e até hoje, é uma parceria de sucesso, até hoje nós estamos presentes. E lavamos todos os carros de apoio, o carro madrinha que eles chamam, e nós que fazemos a lavagem, limpamos o carro. E são os fornecedores oficiais do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. A origem da empresa veio com esses produtos automotivos. Sim. Quem foi que teve essa ideia, essa percepção de partir para um mercado completamente diferente, como o mercado pet que você mencionou? Até hoje falam muito, que o mercado pet é o mercado, o que está crescendo é o mercado pet. E realmente, você vê crescendo muito o mercado pet, as famílias no Brasil, hoje é difícil não ter uma família que não tenha um animal dentro de casa, ou de apartamento. Lá atrás, já falava, há 10 anos atrás, quando nós lançamos, já tinha esse comentário e nós observamos o mercado que realmente tinha espaço para colocar uma linha pet. E como nós temos uma indústria química, nós adaptamos, fizemos uma outra unidade em paralelo para fazer, para fabricar os produtos. E foi um sucesso muito grande, porque nós temos também a parceria do Instituto Ayrton Senna nos produtos pet. E todos os royalties são voltados para os projetos do Ayrton Senna. Então, ficou muito legal. O Seninha já está com a gente há 10 anos também. No produto tem os lobos do Seninha. Apesar da crise brasileira nos últimos anos, a Interbrilho expandiu o negócio para fora do país. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Ano passado, nós iniciamos uma parceria com o pessoal dos Estados Unidos, sediado na Flórida, e nós lançamos duas marcas nos Estados Unidos. Uma chama Hold Shine e a outra Eco Pet. São produtos que estão sendo trabalhados nos Estados Unidos, uma marca para o mercado norte-americano. E a linha Eco Pet é uma linha especial que tem essências da Amazônia. Para a gente, era um apelo para entrar no mercado americano, né? De um produto natural, um produto com apelo da Amazônia, que é tão conhecida no mundo inteiro, né? E produtos naturais hoje estão sendo procurados. Henrique, a nossa conversa está muito bacana, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. E não perca também, em nosso próximo bloco, a primeira parte do nosso quadro Lucro Certo. O Foco em Gestão volta já. Voltamos agora com mais um bloco da entrevista com Henrique Caram, presidente do grupo Interbrilho. No bloco passado, nós falamos sobre como foi trazer a Roda Abril de volta ao mercado e a expansão para o segmento, como o mercado Pet e Grill. Henrique, me diz uma coisa. Você estava contando um caso interessante da rede. Como é que é essa história das redes? Nós valorizamos muito o material humano dentro da fábrica, né? Então, eu percebi que os funcionários, na hora do almoço, eles precisavam um descanso maior, porque a produção, toda a fábrica é exaustante. Então, preocupados com isso, tinha um bosque no fundo da fábrica e nós implantamos redes. Então, debaixo das árvores, hoje tem 60 redes, cada um tem a sua rede, vai lá na hora do almoço, descansa, tempo que cada um deseja lá durante o período do almoço e volta revigorado para o trabalho. Está dando muito certo, o pessoal está adorando as redes e no meio da tarde nós passamos café na produção. Nós nos preocupamos muito com o material humano. Eu acho que é essencial dentro da companhia você valorizar o material humano. Ele estava comentando comigo que tem um fato muito interessante, que ele fazia uma negociação com os colaboradores. Ele tinha um grupo pequeno de colaboradores lá atrás, quando ele começou, e ele fazia uma negociação. Como é que era essa negociação? Conta para nós. Essa história ficou muito interessante, porque era muito pequeno, nós estávamos no começo e tinha uma equipe na produção de oito funcionários e nós fechamos uma exportação de cera de carnaúba para os Estados Unidos e o volume era muito grande. E a máquina nossa era uma máquina limitada e tinha que trabalhar de sábado. Aí eu cheguei para os funcionários e falei, olha, preciso da ajuda de vocês. Ele falou, o que é, Sr. Henrique? Eu falei, olha, nós vamos trabalhar quatro sábados e um eu quero cortesia para a companhia. Vocês topam? Na hora, todos eles, Henrique, conta com a gente, nós estamos juntos. E ficou o nome sábado cortesia. E durante dois meses, no máximo, nós trabalhamos com o sábado cortesia. Até hoje eles brincam. Tem alguns funcionários que é daquela época. Ô, Sr. Henrique, lembra do sábado cortesia? Eu falei, lembro. E sempre agradecido por essa equipe, até hoje estão com a gente. Então é uma história que vê que quando você está junto, está junto, né? É, aí você vê o desafio do empreendedor. Começando o negócio, até sábado cortesia tem que arrumar, né, Henrique? Tem que arrumar. E me diz uma coisa, nesse começo, nessa época do sábado cortesia, você disse que tinha 11 funcionários, era isso? Era isso, é. Quais eram os maiores desafios naquele momento? Naquele momento, os desafios eram enormes, porque a fábrica estava recomeçando uma marca de, já na época tinha 30 anos, mas nós pegamos praticamente do zero novamente, né? Então, os grandes desafios foram na parte de estrutura, de maquinário, de abrir mercado, de voltar nos clientes que antigamente compravam, você contar a história que era uma nova administração, que era um novo projeto que estava implantando. Cada dia é um desafio e fomos galgando e hoje, graças a Deus, a Interbrilho hoje tem um nome forte no mercado. Estamos praticamente em todas as redes de supermercados no Brasil. Henrique, quando a gente conversa com empreendedores assim como você, uma das coisas que a gente mais escuta é o empreendedor sempre comentar o momento em que pensou em desistir. O Henrique, como empreendedor, teve isso em algum momento? Vou ser muito sincero, sim. Teve alguns momentos, falava, meu, acho que não vamos conseguir, mas com muito esforço, muita fé e muita parceria das pessoas que estavam comigo, do meu time. Eu sempre falo que o crescimento da indústria, de onde nós pegamos e hoje, não é só o Henrique, e sim todo o time que nós formamos. Hoje, somos mais de 120 colaboradores e há 18 anos atrás estávamos com 11 colaboradores. Praticamente 10 vezes mais. É. Então, é um trabalho bem gratificante. Como pessoa, eu tenho uma gratidão muito grande por quem teve comigo desde o começo. A gente sempre gosta de compartilhar histórias de empreendedores aqui para o nosso telespectador. Até para ele que está empreendendo, que está pensando em empreender de uma certa forma, possa se inspirar com essas histórias. Você, com essa sua trajetória de empreendedor, bem colocou agora, que também teve vontade de desistir. Acho que isso é uma das coisas que passa na cabeça de praticamente todos os empreendedores. Para a gente encerrar a nossa entrevista, se você pudesse deixar uma mensagem para o empreendedor, ou para quem está empreendendo ou pensando em empreender, o que você diria? Eu diria primeiro ter confiança em si próprio, fé em Deus, e seguir uma trajetória que, quando ele está começando, ele tem essa trajetória na cabeça. De alguma forma, olha, eu quero chegar nesse ponto e não desistir. Nesse caminho para chegar nesse ponto, vai ter desvios, vai ter atalhos, vai ter pecadosos. precalços, mas aquele ponto lá que ele fez o trajeto, o ponto final, se ele tiver foco, com certeza ele vai chegar nesse ponto. É isso aí, o Henrique disse para ter foco e eu digo para ter gestão. Henrique, muito obrigado pela tua entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Foco e Gestão. Igualmente, eu agradeço a você também. Legenda Adriana Zanotto